O que é o Ludo Barba? Não poderiam deixar de contar com a presença os jogos e como que os jogos eletrônicos ou, enfim, jogos analógicos estarão presentes lá na virada cultural. O pessoal da GDA de São Paulo, especificamente GDA, para os que não saibam, significa Associação Internacional de Vendedores de Jogos, está organizando, por iniciativa deles, uma exposição, um festival de jogos exclusivamente brasileiros lá no Museu da Imagem e do Som. Eu estou tendo o prazer e a honra de poder participar como um dos curadores dessa exposição e é por isso que estarei lá em São Paulo durante os dias 18 e 19 para não só ajudar na organização, mas também dar palestras para o famosíssimo tema Jogos São Arte, e eu adiciono Isso Importa, mas, além de dar uma palestra sobre esse tema, também ajudar na organização e estar lá presente. E você pode estar lá, porque a exposição vai acontecer no Museu de Imagem e Som a partir do dia 18, ou seja, sábado. Começa meio-dia e você vai poder ir lá de graça, inteiramente de graça. Todas as atividades são gratuitas, às vezes palestras, até acesso aos jogos. Então não deixa de aparecer, porque você vai poder ver uma série de jogos em ação lá e poder jogá-los também. Desde Mr. Bree, Onyken, Thorin, Calangos, Lights Out, Knights of Pen and Paper e tantos outros jogos brasileiros. Agora, se você vem com uma resposta que é Mas peraí, eu não tenho como ir para São Paulo esse fim de semana, o que eu vou poder fazer? De fato, se você não tem como ir para São Paulo, você não vai poder participar do Festival Games Brasil. Mas, você pode perfeitamente, ainda assim, assistir e ter contato com uma atividade no qual o Ludobardo está relacionado no domingo. Exatamente, você não precisa estar em São Paulo para poder encontrar com o Ludobardo no domingo. Por que? Você pergunta. E eu respondo com uma... de forma muito simples. Porque você vai ligar a sua TV neste próximo domingo, dia 19 de maio, mais ou menos às 14h30, 3h. Quando a gente está começando o Esquenta. Esquenta? Hã? What? Aquele programa da Regina Cazé em que as pessoas sambam e depois dançam o pagode? Exatamente. Você vai ligar o Esquenta no domingo à tarde para um motivo muito simples. Ludobardo estará lá. Ludobardo estará lá no Esquenta para poder falar sobre jogos. Jogos como arte, a relação de jogos com violência e também jogos e a sua relação com educação. E se você não quer ficar vendo o programa inteiro só para poder ver o Ludobardo falar sobre isso, Não se preocupe, você também poderá ver a Luisa do Canadá e para nossa alegria, assim como outras pessoas e memes da internet. Então, não deixe de ligar a sua TV no canal Globo, é esse domingo, para poder ver o Ludobardo falando sobre jogos num cenário um tanto inusitado, onde geralmente não... ou na verdade, onde não era de se esperar que jogos fossem comentados. Não só foi uma oportunidade muito bacana para mim e muito divertida, como também foi incrível poder ter contato de fato com um desses programas, assim, de larga escala em gravação. Eu nunca tinha participado num programa desses e foi uma experiência para mim muito inusitada, extremamente positiva e ótima também para poder disseminar, digamos assim, a mensagem que a gente tem para disseminar sobre jogos, com a mídia expressiva, muitas vezes para um cenário que a gente não está acostumado a lidar no dia a dia. Então, foi realmente uma experiência muito positiva, assim como eu acredito piamente que a experiência do Festival Games Brasil vá ser extremamente positiva. Claro que eu estou falando isso se você não está vendo esse vídeo depois que o Festival Games Brasil já aconteceu. Aliás, o Festival Games Brasil dura por duas semanas. O fim de semana de estreia é agora, esse 18 e 19 de maio, por causa da virada cultural, mas depois a exposição vai ficar lá por umas duas semanas. Mas o Ludobardo não. Agora que os convites já foram feitos e você já sabe o que vai acontecer, o Festival Games Brasil, esse fim de semana, a inauguração, assim como a participação do Ludobardo no What the Hell Esquenta, exatamente, também surgem mais algumas indicações de leituras, por que não? Na semana passada, dia 6 de maio especificamente, saiu uma coluna do Ludobardo, ou melhor, uma coluna do Arthur, nesse caso não era o Ludobardo falando, na Folha de São Paulo. A coluna era especificamente sobre o tema de tecnologia e avanços tecnológicos e especificamente em relação ao Google Glass, ou o que eu achava do Google Glass. Naturalmente, por ser uma coluna sintética de veículo de comunicação jornalístico, impresso, o espaço nem sempre é muito grande. Foi uma ótima experiência também poder escrever essa coluna, mas eu fiz um post, você pode ver o link aqui na descrição, do que seria essa coluna original expandida, onde eu topo em outros assuntos, como a relação do Kinect com o Minority Report, o fato do Tennis for Two, que é considerado um dos primeiros, se não o primeiro jogo eletrônico, ter surgido a partir de um osciloscópio, bem como, digamos, a relação de Cyberpunk 2020, o RPG, com muitos dos aparatos e das inovações tecnológicas que a gente testemunha hoje em dia. Principalmente o uso, digamos assim, de uma obra ou de uma literatura ficcional, como uma influência para os avanços da tecnologia ao longo dos anos. Além da coluna Folha de São Paulo, tem a coluna desse mês no site da MTV Games. E o assunto já é um pouquinho diferente, não tem nada a ver com o Google Ads, tem especificamente a ver com Game of Thrones, Pillars of the Earth, ou mais conhecida aqui como Pilares da Terra, e Witcher. Então, na verdade, nessa coluna que eu abordo é a relação entre The Witcher, como que The Witcher, a série de jogos, apesar de ser baseada, digamos assim, na série de livros, ela também puxa muito de influências que vêm do Pilares da Terra, ou do Senhor dos Anéis, ou do Game of Thrones, né? O Guerra dos Tronos. E, na verdade, é a intenção de mostrar como tudo é um grande remix. Às vezes a gente olha para uma mídia de uma maneira diferente, ou fala, não, peraí, mas essa mídia está copiando outra. Na verdade, tudo está sempre copiando. É tudo uma questão de se saber separar ali o que é uma copiação, uma transformação e depois uma combinação que gera, digamos assim, uma inovação ou uma variação num padrão que você está acostumado a ver. Por isso, até na coluna que eu menciono o excelente documentário dividido em quatro partes, Everything is a Remix. Para quem não viu, recomendo muito, porque é um documentário curtinho, ele é dividido em quatro partes, então você pode ver um pouco depois continuar, mas é muito bacana mesmo. Então, agora que a recomendação já foi feita, se você não vai para o Mii, se você não vai ver o Lula do Barro no Esquenta, e se você não vai ler nenhuma dessas duas colunas, pelo menos você ainda tem a chance de ganhar alguma coisa. É? Como assim? Ahá! Exatamente! Você pode participar do sorteio do Lula do Barro, que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje, que é basicamente indicação de leitura e participação em eventos culturais. Então, por que não? Teremos um sorteio que vai durar mais ou menos uma semana, ou duas semanas, e nesse sorteio você terá a oportunidade de ganhar uma série de e-books, daquele Story Bundle, para quem não sabe, os links estão aí na descrição. Story Bundle saiu há pouco tempo, é um pacotão, né? Assim como você tem pacotões de uma série de coisas, de jogos, etc, etc, o Story Bundle é um pacotão de e-books, de livros. Só que dessa vez os livros são todos eles associados à indústria de jogos, ou à cultura de jogos. Então você tem uma série de livros muito interessantes, dentre eles está, digamos assim, uma espécie de making of barra post-mortem do Karateka, jogo desenvolvido pelo Jordan Mekner, mesmo desenvolvedor do Prince of Persia. E eu estou falando do Karateka, o primeiro, tá? Não o remake. Então, assim, é um livro de relevância histórica muito bacana, né? Dentro do cenário de desenvolvimento de jogos. E além de poder também ganhar o Karateka, você ganhará este lindo livro, videogame art. Não este aqui, porque na verdade este aqui é o meu, eu comprei no lançamento até faz um tempo, inclusive... Cadê? Tem aqui em algum lugar. Ahá! Com o dedicatório do autor. Autor que é o Arthur Bobani. Grande Arthur Bobani. Hoje em dia, game designer da Kiris Game Studios, o vedouro do Ballistic, no qual, inclusive, eu trabalhei, participei. Mas que também já foi level designer da Ubisoft, fazia levels de Team Fortress. Então, um dos livros que você poderia ganhar nesse sorteio, ou você vai ganhar os e-books do Story Bundle, ou você está concorrendo ao videogame art, que é um livro muito bacana, que toca na questão artística e cultural dos jogos, além de contar com textos de outros colaboradores. E é do autor, que é o Arthur, que é um cara com experiência no mercado. Então, está aí. Você já foi convidado para dois eventos. Um deles você não tem desculpa para não ver, que é no Esquenta, se você ligar a TV no domingo à tarde. Se você é a pessoa mais ativa e estiver em São Paulo, você vai para o museu. Se estiver com preguiça, você vê Esquenta na TV no domingo. E se você quiser, em qualquer momento, ter acesso a mais conteúdo, você pode ler a coluna na Folha de São Paulo, você pode ler a coluna no MTV e também participar dos sorteios. Como é bastante coisa aqui que eu estou comentando, com links, etc, eventos, todos os links estão na descrição deste vídeo. Então, quero ver e aguardo a participação de vocês em qualquer uma dessas atividades. Ok? Todos os termos estão nos links, e qualquer dúvida é só falar também. Mas, quando eu penso em tantas novidades, gerada cultural e tanta coisa, é claro que eu penso em narrativa. E se você quiser, ou não, se você quiser, ou não, é claro que eu penso em que eu penso em inglês. Transcrição e Legendas Pedro Negri